Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu passo tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu passo tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração colando ao teu pra ver se cola Belezinha!